Salve, salve rapaziada, aqui é o Neida Radiadores Mariotti Mostrar mais um servicinho aí, radiador do Chevette meus parceiros Só que ele foi feito o tamanho um pouco maior aí Seguindo os padrões aí do radiador do Opala Mostrar os detalhes aí Um polimento aí pra fazer um agrado pro cliente Os suportes aí Apartando vai a coxinha E no mais é isso aí rapaziada O padrinho 90 O padrinho ficou padrão Show de bola meus parceiros Abraça todos aí, fica todo mundo com Deus E vamos que vamos rapaziada As vezes a gente acerta E aí E aí E aí E aí E aí